Os jogos aconteceram no sábado no ginásio do bairro Cadorim. Nove times entraram em quadra na primeira edição da Copa Pato Branco de Voleibol Masculino. Essa competição tinha foco com as equipes somente de Pato Branco. Como não fechou as nove equipes necessárias, foi convidada a equipe de Galvão, de Camporé e de São Lourenço para estar participando. Tem premiação? Sim, temos a premiação atleta destaque em cada partida, temos troféu e medalha para o primeiro, segundo e terceiro lugar e também temos a premiação para a torcida mais alegre. A técnica do Pato Volei, Laura Bueno, contou como foi a preparação do time para a última competição do ano. Nossa equipe vem trabalhando durante o ano todo, é uma equipe menor, é uma categoria sub-17 que a gente está jogando esse campeonato. Como a gente representa o município, a gente se preparou durante o ano inteiro, participando de campeonatos, treinando todos os dias. A gente é uma equipe de rendimento, então participamos do campeonato sub-19, então foi uma preparação. Como está no final do ano, agora a gente está encerrando as atividades, então é a nossa última competição durante esse ano. Foi uma boa preparação. Paulo César Vicari, professor de educação física e técnico do Prime Volei, destacou a importância do evento para fomentar a modalidade no município de Pato Branco. O importante é a disciplina, todo esporte envolve a disciplina. E trazer disciplina, fomentar o voleibol em nossa cidade é fundamental para o crescimento, tanto da modalidade como dos jovens e principalmente da estrutura esportiva da cidade. Em primeiro lugar ficou o sintético Araucária, em segundo, Pato Master, terceiro, Galvão São Lourenço, em quarto lugar, Campo Herê. E o título de torcida mais animada foi para o Pato Volei.